Quando eu chego lá, caça Eu gosto de jogar Sou o melhor Ok, já me fui Nadie me gana porque sou o meu pingo Eu gosto de jogar Eu gosto de jogar Eu gosto de jogar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Vamos lá. Vamos lá.